Olha aí meus amigos, como eu vim falando, aqui é a Picadilha e Circus, aqui em Londres, é um belo lugar para você botar no seu roteiro turístico, quem quiser vir visitar a terra da rainha, não bote? Mandar um alô para o meu amigo Aurélio lá no Canadá, o canal Aurélio no Canadá, vocês puderem ver que o nosso amigo, o canal 1 Nordestino na América, lá em Utah, terra do tio Sam, né? O Nordestino, tamo junto, é o Robertinho o nome dele, viu gente? E o nosso amigo Bob Derruff, Bob Derruff, canal muito bom lá no Canadá também, viu gente? Dando informações para o povo, mostrando trabalho, que é o que a gente precisa, né? Agora tem um canal também muito bom que eu gostei de lá, o Flaviano, Escola para Imigrante. mostrando como é possível o homem se virar lá, se chegar lá, mesmo com uma idade já um pouco mais do que o combinado, mas nunca é tarde, viu gente? Lembre-se disso, nunca é tarde para recomeçar, se você tiver coragem, dá um goiado aí na visão de lugar bonito, né gente? 8W Charles II Street E vamos passear junto comigo, vocês que estão aí vendo meus vídeos no YouTube, abraço a minha amiga Evri Silva, me deu a dica de tirar a mancha d'água dos vídeos, eu estou aprendendo, viu? Tira aí, e o canal Roberta Silvânia, Roberta Silvânia, lá no Pernambuco. É, eu tenho eles no Instagram esse clube aí. É, isso aqui é um carro de homem, rapaz. E ela me ensinou como tirar a mancha d'água, mas eu não tinha aprendido, mas agora aprendi, viu? É isso aí pessoal, canal Roberta Silvânia, se vocês puderem ver no YouTube, vocês vão ver aí, uma guerreira. Essa bandeira é poderosa também, bandeira do Canadá. Olha aí pessoal, aqui é a esquina Trafagas Square. Square é esquina, vocês sabem. Aquele camarada que está lá em cima, tá vendo? Aquela estátua lá. Qual? Do almirante Nelson. Aqui ali, né? Sim. Ele foi quem ganhou a guerra na época do Napoleônica, né? Sim. Mas no último dia, quando a guerra já tinha, na verdade, terminado, um soldado francês atirou nele e ele morreu. Mas ele morreu como um grande homem que foi, um grande herói, né? Então, a gente tem que admirar, viu? E fizeram uma homenagem tanta pra ele aqui, ó. Tá vendo lá os caras, no símbolo lá da... embaixo, o desenho aqui. Não dá pra ver aqui na filmagem. Os guerreiros com ele, ó. É a pena que ele morreu, rapaz. Mas isso é a vida, né? É. Aqui, pessoal, pra vocês que têm pretensão de andar em Londres, aqui é perto da Londo aí, tá? Nós estamos perto. E perto do parlamento inglês. Isso aqui é um dos pontos turísticos mais visitados daqui também, viu, gente? É a Trafagla Square. Aquele museu ali, ó. É muito visitado. Museu Nacional. Não é o Museu Britânico, não, gente. Mas é muito visitado também. Muito bonito, por sinal. E o bom raio, você tá vendo? Você não vê um nóia da cabeça pintada de amarelo roubando o povo e correndo também. É isso que faz o visitante aqui se sentir bem. Cara, esses leões são muito bonitos. São antigos que estão aí. São antigos, viu, cara? Esse lugar tem história pra dar e ver. Quem tiver paciência de pesquisar e ver, ó lá, casinha da Dona Rainha, lá no fundo, lá. E ver a história daqui, vocês vão mostrar lá na frente o Big Bang. Hoje o meu passeio turístico, gente, aqui pela terra da Dona Rainha. Pra mostrar pra vocês, os lugares bonitos daqui, né? Mandar um abraço pro Fafalo e Fiola. Ô, Fafalo e Fiola, tamo junto, meu velho. Você, o anjo da Trônia, sempre comigo. Cara, olha a Ferrari, cara. E o cara tira o cartão do carro pra não fazer barulho. Merece levar umas porradas, né? A Ferrari sem barulho é como um cara sem luz. A gente sem luz que não serve pra nada. Olha aí, pessoal, outro lugar aqui, muito bom de serviço. Aqui não dá pra filmar tudo, né? Mas todo mundo que vem em Londres quer tirar uma foto com aqueles cavaleiros ali, ó. Muito da hora. Esse lugar tem história, meu amigo. Aí, ó. O cara que vem aqui em Londres tem que andar, se possível, meio mundo de tempo, até. Olha aí, os cavaleiros aí. Guerreiros, né? Andar a pé que é pra dar tempo de ver tudo, né, gente? Fácil demais, o Valente. Aqui tem história pra andar em Londres. E merece todo. Todo respeito, cara. Os homens são bravos. Deixa o coro ali em Londres, viu? Pois é. As pessoas vêm homenagear ele ainda. Grande general. Olha, pessoal, aqui pra vocês que têm curiosidade, como eu gosto de mostrar, pra vocês terem uma ideia, mandar um abraço pro Marcos Alfa e dona Luzia, lá em Nova Iorque. Um abraço pro Marcos Alfa. E pro Guerreiro Italiano, nosso Guerreiro, que tá sempre comigo aí. Obrigado aí, meu pai. Tamo junto. O pessoal que quer vir ver esse lugar bonito aqui é o Parlamento Inglês. Aquela estátua daquele senhor lá com a bengala, é o Ustetchuchu. Ah, é o abacinho, fica do outro lado. Aqui, ó. Eu vou até te mostrar, se tivesse trazido de todo o mundo, ó. Vamos ver esse tal, se não for. O Parlamento Inglês. O Big Bang, ó. O Big Bang tá sendo descoberto, hein, cara. Ah. Cara, que bonito. Descobriram. Vamos reinaugurar, né? Hum. Que que cê, caraca? Espirrando, mano. Tá vendo essa rainha? Essa rainha aqui, ó. Sim. Ela viveu há dois mil anos atrás, entendeu? Ela foi que lutou contra os romanos. Ela morreu em batalha, né? Foi em batalha. Porque mataram as filhas dela e escutaram as filhas dela na frente dela e mataram o marido dela, Ela tá tendo o rio. Olha lá, as cabanas lá, ó. Tá tendo vacina. Que bonito. Olha aí, pessoal. Nem dá pra virar o celular, que tem gente, mas olha. Olha o parlamento. É o seu passaporte e o coiso do... Só mostrar pra você. É, então, a jacateirinha de vacina. Olha aí, ó. Tá vendo, ó. Tá, tá. Londra aí. Não, tá, Londra. Hum, hum. Eu te falei que o parlamento fica do lado e ali do outro. Tá dando vacina aí também? É, aí. Sempre deu vacina. Você chega e toma na hora. Vai lá perto de casa, não conta. Mas é só no sábado. Ah, tá. E o Rael nunca chega na hora certa. Olha, esse hospital aqui é famoso. É por isso que eu falei. É que eu sempre esqueço o nome desse hospital. A Cíntia mais um Diego do Navaibe fez uma live aqui um tempo atrás. Muito bonito. Um abraço. Cíntia, Diego do Navaibe. Melhor canal daqui da Inglaterra. Tem que ir pra ver. Se vocês puderem ver aí o canal dela. Muito bom, viu, gente? Cíntia e Diego do Navaibe. É, é famoso. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa bem curiosa. Em homenagem aos nossos guerreiros, motoristas de ônibus aí no Brasil. Ele tá parado aqui porque ele tá trocando de motorista. E ele troca na rua assim, na garagem não. Olha, aquilo ali também tá trocando de motorista. Detalhe, os motoristas aqui tem uma moral que afirma que bota um carro pra levar eles na casa deles. O motorista é particular. A moral então também. Ah, e detalhe, mais uma coisa nós estamos falando aqui, ó. Ele não fica checando o ônibus, se tem um arranhado, se subiu na calçada, se arranhou a roda, se tem qualquer coisa. Não, 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 não. Simplesmente isso troca de motorista e pronto. Aí no Brasil é uma humilhação o salário do motorista. Tem que trabalhar 16 horas pra ganhar alguma coisa. E tem essa de pagar qualquer arranhãozinho no ônibus, sabe? Como se não tivesse seguro, né, sabe? Não é sério. É por isso que eu não gosto do trabalho. O marco se estressou tanto e foi embora. Pois é. Se estressou tanto. Aí tem muita gente que não gosta. Porque eu falo a verdade. Eu vou falar isso aqui que ninguém nunca falou no YouTube. Ainda mais aqui em Londres, né? Então é isso aí. E pra vocês é um abraço, uma homenagem aos guerreiros, motoristas de ônibus e cobradores de ônibus, tá? Que eu admiro muito vocês. São os guerreiros, transportam a vida aí no Brasil e não são valorizados. Essa é a verdade, tá bom? Então vamos que vamos. Muito bom. Olha aí, pessoal. Quando eu vim buscar o Caio há uns dois meses atrás. Dormei, né? Mais ou menos dois meses e pouco. Quase três meses. Ele tava nessa pressa aqui, eu vim de noite. Ele tava no frio, cara. Coitado, meninos. E ele não podia se afastar daquele rosto ali, ó. Rosto Cristóvão INSS. Porque o carro vai fine, né, gente? Gente, quando vocês vêm aí viajar, vêm aí preparado. Tá vendo essa jaqueta que meu irmão tá vestido? É desse jeito aqui pra calma, tá? Por frio, tá? Se não for, nem meu amigo não aguenta não, tá? E ele tava... Embaixo ele tá frio. Exatamente. Ele tava vestido numa brusa de moletom fininha daquela da 25 de março que nós compras lá em São Paulo. O homem tava mal, se sacudindo igual capô de torota de tanto frio. Até o cachorro tá vestido. Até o cachorro tá vestido. E sem... E como é que se diz? Sem internet ele tava usando o hostel. O negócio do hostel, né? A palma dele tava mal. Então, gente, quando vier, tentem comprar o chip da Gifgaf. Dá pra comprar aí na internet. Mas não me mandem mensagem procurando como é que compra, não. Você mesmo deve caçar aí no YouTube. Ou no Google. Tá bom, gente? Então, quando sair do Brasil, saio preparado. E outra coisa, tenta aprender o inglês, tá? Vai ser muito importante pra vocês. É ou não é, Raio? Sem inglês aqui o caba tá rodado, entendeu? Siga os passos de quem tá ganhando que vocês vão se dar bem, entendeu? Um abraço pra professora Cris Nery. Já que eu falei inglês, vai lá nela, né? Super gente boa. Ajudou muito meu irmão na época de vir. E minha sobrinha, Dona Asdick e tudo. Professora Cris Nery, gente. Muito gente boa. Ela que vem de intercâmbio pra quem quer viajar, beleza? Então, tá chegando a nossa hora de descer aqui. Tamo indo passear um pouco hoje, vinhendo longe. Que lugar bonito, cara. Quanto mais você vai pro fundão de Londres, mais bonito fica. Cara, como eu tenho dito, faz hora, né? Nós estamos vindo dentro desse ônibus lerdo. Dá pra pensar num ônibus lerdo do caramba. Olha que lugar da hora, cara. Deixa eu filmar mais de longe. Pra vocês terem uma ideia do que é que eu tô falando. Ô, só. Que lugar bonito, gente. Aqui, nós estamos na zona sul de Londres, tá? Atravessamos a Londres. Tão bonita, né? Que vale a pena. Olha só isso, essas bolas. Olha só essa terra. Como é o nome desse lugar, cara? Eu não sei. Aqui, aqui, aqui. Royal Naval Colégio. Ah, Colégio Naval, entendeu? É isso mesmo. Olha só quem é esse camarada aqui, eu não sei. Deve ser alguém importante. Leiam aí. Vocês botam a pausa e leiam, tá? Seja bem-vindo ao Fatner Hall visitar o centro. É isso aí. Rapaz, nós dissemos um ponto antes, do lugar que nós estamos indo, porque eu vim pra mim ver esse navio aqui, ó. Eu sou tão curioso. Parece o Titanic. Parece aqueles navios de filme, de pirata, né? Rapaz, 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 rapaz. Ah, minha. Nossa, cara. Isso aqui é um carro de homem. Cara, um Rolls Royce, cara. Dos anos 70, cara. Caracas, velho. Isso é cara, hein, meu? Uma relíquia. A Dodge Rai é o bicho, né? Cara, mas a gente não pode ver um carro que a gente fica doido, né? Eu e mais um irmão, nós chamamos assim. Mas que da hora, macho. E é um museu, cara. Não tava nos planos de nós vir aqui hoje, né? Mas eu vi, então, desci do ônibus pra encostar, pra saber o que é. Eu tenho que vir aqui com o meu William. Meu William gosta dessas paradas. Meu menino é menino, é novo meu menino. Tem 21 anos e eu chamo de meu menino, né? Mas é inteligente. Minha filha também, cara. Ela gosta muito dessas coisas. Pra ser tão jovem e ter uma cabeça tão boa, eu tenho sorte de ter os filhos assim. Welcome to Couchsoccer. É um museu, cara. Eu gosto dessas coisas marítimas, do naval, né? Eu sou, como é que se diz, eu não estudei. Eu não posso falar analfabeto, porque o Robertinho não gosta. E a professora Cris também, né? Fala que eu não sou analfabeto. Mas, gente, eu não estudei, mas eu gosto de coisas boas, tá? Tá vendo? A entrada adulta é 15 libras. Abaixo de 25 anos, estudante é 10. Criança, de 4 a 15, é 7,50. Se tiver só 4 anos, é free. É livre, não paga. Mastigadinho pra vocês, gente. Bota aí no roteiro turístico de vocês esse nome, que com certeza vocês vão gostar. Hoje, o meu passeio é mostrando os pontos turísticos, com um pouco do que a gente pode mostrar num vídeo, que não dá pra mostrar tudo. Londres é enorme, viu? Vocês sabem que Londres é maior do que São Paulo, né? Então, não dá pra gente andar nela toda num dia só. Tá bom? Então, pra vocês que têm vontade de... de andar na terra da dona rainha, é aprenda... veja esse nome, ó. Kati Saki. Saki. Eu acho que é assim que fala, tá? Ó, tem várias línguas, ó. Bienvenido. Ô, rapaz, essa aqui não dá pra ler, não, ó. Em russo, chinês, japonês, sei lá que diabo de língua é essa. Que porra de língua é essa? Bem-vindo, Brasil, ó. Língua nossa. Francês, italiano, a outra não sei o que, a outra também não, tem o Brasil, ó. Caracas, velho. Que bonito, cara. Uau, acho que não pode entrar filmando, não, né? Mas é muito da hora, cara. Bom, é isso aí. Vou tirar uns retratos aqui, mais um, meu irmão. Oi? Não tem nada pra ler, não. Não? Então tá bom, vamos tirar umas fotos aqui, que nós não vamos entrar, nós vamos lá no coiso, senão nós vamos chegar muito tarde. Olha, nós estamos nas margens do rio Tamesa, ali atrás do navio, é o Tamesa, tá? Aqui lá é o centrão de... Eu já já filmo lá, peraí. Meus amigos, olha, chegamos aqui no museu, Museu Nacional Marítimo Museum, Museu Nacional de Barcos Marítimo. Rapaz, e o que eu tô mais interessado mesmo é no observatório que tem lá em cima, tá? É onde eu tô vindo. Como eu gosto de astronomia, né? Se deixaram entrar, eu vou entrar lá, se ainda tiver aberto. Eu cheguei atrasado. Cara, mas que bonito, né, cara? Dentro dessa garrafa. O negócio aqui é relacionado à marítima, à água mesmo, viu? Isso é ótimo. Olha isso. Deixa eu tirar uns retratos aqui, botar no Instagram. Ah, pra falar em Instagram? Quem quiser seguir meu Instagram, siga. Quem não quiser também, que não siga. Vá se lascar, entendeu? Mas se vier me seguir e eu ver que o cabra não tem foto no perfil, como tem um monte, eu tenho bloqueado uns 4, 5, toda hora que eu abro. Se me aparece, eu bloqueio. Eu não preciso de ninguém me seguindo. Ou segue feito gente se identificando, ou vá seguir o capeta, tá bom? E aí, pessoal, querem vir visitar? Visita aqui, essa casa. Aqui no Museu Marítimo. Olha, tá vendo aí? Esses carros foram de troca dos anos 40. Muito bonito, né? Já vai, já vai. Ó, Royal Observatório lá pra cima, é onde eu quero ir. Observatório de Astronomia, que eu tanto gosto, né? E a casa Queen House for aí, pra cá. Que é aquela que tá ali no foto, que eu filmei agora. E deixa eu ver mais aqui. Administração de Build, administração lá pra cima. Não, não quero ver administração, não. Quero ver só um lugar bonito mesmo. É isso aí. Vamos entrar aqui no parque. Fala, minha vida. Já vai, já. Ah, tá aqui o mapa do parque, ó. Viu? Bota aí no... No Google que vocês acham. No Google mapa. Pode botar o que vocês acham, tá? Pra vocês verem como é que é aqui. Meus amigos, nós estamos agora aqui do outro lado, do navio. Rapaz, que coisa bonita de se ver, macho. Olha aí. Meus amigos, meu amigo Marconi, que tá lá em São Paulo, que é um verdadeiro gênio, tá sempre administrando o grupo aí pra mim. Grupo Corrente do Bem. Gente, ele mexe bem com a internet. Então, olha aí, Marconi, mais um lugar pra vocês que querem vir visitar, conhecer aqui em Londres esse navio, esse navio... É, SAC. SAC, né? Esse navio museu. Olha lá, gente. O Marujo lá, empendurado. Que nem o meu irmão viu, eu nem tinha visto. Eu não tinha, tinha sido de segurança na água, não. Se cair, isso já era, filho. Se cair no mar, já era. Rapaz, tá frio pra caramba, macho. alto, hein? E nós aqui, admirando esse lugar bonito, nós estamos nas margens do rio Tames, esse grande rio. Hã? Não, sai mais. Opa, eu tô... Não, amigo, vocês trazem ele. Tô tremendo igual o Capu de Toyota. Ele andou muito por ele assim. Abraço pra minha amiga Silvia Armando. Olha, minha amiga, você que gosta de ver meus vídeos, tô aqui hoje mostrando um pouco dos pontos turísticos de Londres, entendeu? Aqui, na terra da dona rainha. Hoje o meu vídeo é mostrando pra vocês o que visitar aqui em Londres. Não só isso aqui, põe a Londo Brite, põe a Londo EI, põe a... No roteiro de vocês, Madame Tussou, que é o museu de cera, de pessoas famosas. Põe o museu britânico de Londres, que também é um museu... Museu muito importante aqui, um dos mais importantes do mundo. Museu britânico. Então, vocês que têm vontade de visitar a terra da dona rainha, faz uma pesquisa bem feita pra ver os pontos turísticos. E se puder incluir esse aqui, vocês vão gostar, viu? Meus amigos, agora nós chegamos aqui desse outro lado, aqui na frente do navio, direto da terra da dona rainha. Esse navio bonito, navio museu. Cara, que demais, cara. Vocês, deixa eu virar aqui, pra vocês terem uma ideia. Ih, tá frio pra caramba, gente. Eu tô tremendo igual o Vara Verde. É isso aí, meus amigos. Olha isso. Que lugar mais bonito, né, gente? Bom, o nosso passeio hoje tá valendo a pena. Demorou chegar aqui, que é longe. E eu trabalhei até uma hora hoje, com o meu irmão, e vim passear, né? Nós também somos filhos de Deus, né? Olha aí. Vamos dividir com vocês aqui, esse lugar. Cara, aqui nós estamos na região de Drillwick. Não sei como é que fala, mas é assim. Drillwick. Só sei que é bonito. Aqui, nas margens do rio Tamiza. Tamiza é Londres. Londres é Tamiza. Sem o Tamiza, Londres não existia, né? E pensar que esse rio, há 300 anos, já foi o rio mais poluído do mundo. E hoje não é. Isso aqui é um governo sério, né? Acho que a gente pode dizer que é um governo de verdade. Quando que isso vai acontecer no Brasil? Nunca. Como que vai? Se o dinheiro é desviado o tempo todo para político corrupto, não tem como mudar, né? Então, as pessoas não gostam porque eu sou muito direto e eu falo mesmo. Mas eu tenho um ditado comigo. Os incomodados que se mudem. Carreguei isso da minha mãe. Né? O nosso ditado que a minha mãe dizia os incomodados que se mudem, né? Então, nós se incomodamos mudamos do Brasil. Beleza? Cara, eu estou tremendo. Deixa eu tirar. Tira um retrato meu mar do rio aqui, vai. Eu te dou um real se eu tirar. Me dá um real. Eu ia cair, né? Então, deixa eu tirar um retrato aqui. Espera aí. Entendi, gente. Olha. Veja essa casinha que parece uma mesquita. Lá do outro lado. Muito bom. Ó, gente. É cinco libras para andar naqueles barcos ali, tá? É barco tipo ônibus, tá? Uber, é. Mas é assim. Depende também da distância, tá? Olha que da hora aquele, cara. Nossa. Cara, que visão. Lá no fundo o avião passando. Mas não dá para captar no seiro lá por causa do tempo nublado, né? O típico tempo de Londres, gente. Ah, agora deu. Lá. Se eu não estivesse tremendo tanto por causa do frio, estava bom. Mas dá, bom demais. Ah, coisa linda, cara. Olha isso, cara. Então, ó. Programação, gente. Procure no Google, tá? Ó o nome lá. Uber Bolt. Barco Uber. Tá bom? Se vocês procurarem, vocês vão ver. Não me mandem mensagem procurando como é que cadastram, porque eu não cadastro nada para ninguém, não. entendeu? Eu não tenho tempo e nem saco para estar na frente de um computador, não. Mas tem que ser bom. Estou mostrando para vocês aqui. Nossa, que coisa bonita, cara. Tem restaurante, tem tudo dentro, viu, gente? É um Uber. Uber. Ele vai até o oceano, viu, lá na beirada, viu? É, né? É muito da hora. Nós temos que fazer esse passeio, tá? Vamos programar para vir fazer isso aí, tá? Nós podemos voltar para casa até a ponte lá. A vida da gente, nós trabalha muito, mas nós temos que aproveitar cada segundo aqui, tá? Deixa para dormir quando morrer. Já dormi 42 anos no Brasil. Vamos, Raio, vamos lá. A força, né, cara? É muito bonita. Então, gente, aproveitar cada segundo da vida é isso, tá? Ah, e detalhe, bom, tá vendo? Se eu mais um meu irmão, nós andamos com lata de cerveja pela mão, não andam, não. E eu sou contra quem andam. Que se lasque quem não gosta. Com cigarro de maconha no dedo, com cigarro de fumo no dedo, não precisa, tá? Ande bom, rapaz. Seja orgulho, seja o motivo de orgulho para a sua família e vai ser muito gratificante para você. E sem falar que quando você ficar velho da minha idade, o Juca vai funcionar ainda. Quem anda fumando e bebendo feito um cambada molesta, quando chega da minha idade de 45 anos, agora não é mais 42, não. O Juca não funciona. Ahai, ahai, é isso, cara. Isso foi construído em 1902, cara. Isso é impossível. Um túnel, cara. Eu tenho que entrar. Não, mas aí nós vamos atravessar para o outro lado, nós vamos chegar mais para longe do nosso destino. Para passar debaixo do Thomas. Isso é impossível, cara. Não, 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 não. Sorry. Smith, treta. Fica do lado aqui. Oh, sorry. O elevador não está funcionando. Mas quem aqui tem elevador, macho? Para que mais tem saúde? Agora, eu não sabia dessa que tem um... Não, que tem um túnel por debaixo do Thomas. Ah, aham. Não, e lá no... Onde eu passei de barco quando eu vim, onde você passou também? Não, não, não vou descer não. É longe demais. É, mas ela vai atravessar um outro barco. Vamos embora. Não dá não. Só para vocês terem ideia, gente, do que eu estou mostrando aqui, a vida real, como ela é, tá? Cara, isso foi feito... Foi... Isso foi feito em 1902, cara. Isso é impossível, cara. Tá bom. É isso aí. A Londres, meu amigo. A terra da Dona Rainha tem de tudo, viu? Vamos voltar. Vamos andar. Meus amigos, estou aqui continuando minha maratona aqui. Hoje eu estou só passeando, tá? Só vadiando. Mas nós já trabalhamos, tá? Então, como eu falo, trabalho não mata ninguém. Fazer alegrar a gente, né? Vamos dar uns rolês, vamos andar, vamos conhecer Londres, gente. É isso aí. Quem tem vontade de conhecer coisas bonitas, as famosas cabinezinhas de Londres. Essa tem o quê? 200 anos? Antiga demais. Mas muito bonita. Aqui em King's William. Uau, calçada do rei King William. Do rei William. É isso aí. Muitas famílias passeando. Esse lugar é muito bonito, cara. A gente só... Ô, rapaz, perderam o bichinho. A gente só tem que agradecer mesmo a Deus por ter pisado aqui nesse lugar abençoado, como eu sempre falo, viu? Não chamo ninguém pra cá, mas... Olha, legal também. Mas sempre vou agradecer a Deus por eu ter tido a iniciativa de ter corrido pra cá, tá? E graças a Deus por isso. Só agradecer. Bom, meus amigos, nós estamos subindo aqui devagarzinho aqui no Observatório de Londres, entendeu? Observatório de Astronomia. E junto tem esse lugar tão bonito que vale a pena de ver. Olha que coisa linda. Parece o sol nascendo lá na Estrela Goura do Piraca. Olha aí. Um abraço pro Franco, do Daniel, da Estrela Goura do Piraca. Fomos criados juntos. E toda a galera aí da Estrela Goura do Piraca, o Evanir. Evanir foi criado junto comigo. Muito bom. Oi, Evanir. Um abraço, cara. Nossos amigos aí. O Maté. Eri Maté. Mandando aqui um abraço pro Maté, Raimundo. Ele falou uma vez. Ah, manda um abraço pra mim nos vídeos. O Maté, gente. O Maté, que nós fomos criados juntos. O Maté Aguiar. Eu também. E um abraço pro Raimundinho também, que foi criado junto comigo lá na Estrela Goura do Piraca, na nossa correria. Gente, e aí eu vim parar aqui na Terra da Rainha. É uma coisa muito boa. Eu tenho me sentido muito bem por isso. Bom, vamos nessa. O quê? Aí eu quase morri o coração, mas tem o que, ó. Já tem dois anos e todo ano. Foi 120 essa bota no Brasil? No Brasil. Faz dois anos, né? É isso aí. Aqui é mais barato. Olha lá o observatório lá em cima. Ela não é pro frio daqui, não. Ela é fina. Que zoeira. Vejo bem. Olha, olha. Agora melhorou um pouquinho. Olha por que ela tá me zoando. Valorizou. Porque eu tava do lado baixo e você ficou. Você já é mais alto. E ainda fiquei mais baixo ainda. Ô, rapaz. Eu fico feliz de ter te conhecido pessoalmente. Obrigado por eu ter tentado te mostrar o caminho. Sem dúvida. Eu fico muito feliz. Parabéns pra sua família. Obrigado. E graças a Deus você conseguiu chegar na Terra da Rainha. da Dona Rainha. Ele tá trabalhando. Isso é ótimo, viu? Então, eu fico muito grato. Ó, se você puder dar um alô aí, ó. Pro pessoal que vê meus vídeos. Esse caboclo aqui, ó. Me mandou mensagem. Eu nem tava esperando, entendeu? De repente ele me viu aqui. Eu vi você me olhando e digo, opa, esse cara tá... Me conhece, né? E se me viu aqui, obrigado, cara. Obrigado a você. Fala seu nome aí, que é muito... Não é Washington. Washington. Oh, Washington. Grande Washington. É isso aí. Tá aqui. Parabéns. Obrigado por você da ajuda. E tem bom gosto que vem desse lugar de astronomia, essa parada toda, né? Lugar bonito. Que aqui é um lugar que a gente tem que ver e dividir com o nosso povo. Entendeu, gente? Mas de saber que o meu canal, mesmo pequeno, tem dado uma positividade pro nosso povo. Claro, sim. Então... Brão, prazer em conhecê-lo. Igualmente. Tudo de bom. Obrigado. Feliz por conhecer você pessoalmente. Parabéns pela sua família. Obrigado. E... Já viu como é que é mulher? Quando você se encontra, velho? Aí tem... Já se dão bem. Isso é ótimo. Se não se der bem com essa minha mulher, não se der bem mais que ninguém, viu? É verdade. É isso aí. Olha aí, meus amigos. O meu amigo Fafalo Fioli mandou mensagem aqui pra mim agora. Mandou eu mandar o Marcelo e o Ângelo Antônio se lascar. Marcelo, vai se lascar, meu velho. E o Ângelo Antônio... O Ângelo Antônio fala. Eu já tô me lascando aqui no Brasil. Tamo junto, pessoal. É isso aí. Uma alegria ver as pessoas mandando mensagem. Agradecendo pelos vídeos e pelas palavras brutas, mas de encorajamento que eu tenho. Mas sempre, gente, sonhe de olho aberto. Tá bom? Nada de sonho de conto de fada. Aqui não tem varinha de condão, não. Aqui tem realidade, beleza? Cara, olha essa máquina, cara. Velho. Cara, isso aqui é um carro de homem. Eu sei que eu não posso ainda, ainda. Mas, minha nossa, cara. Qual é a sensação de pegar uma coisa dessa na highway? Ah, filha da mãe. Deve ser muito bom. Isso aqui é um carro. Deixa eu ver aqui quem é esse da boca aqui. Não, ele não bota a estado do Napoleão aqui, não. Napoleão era inimigo daqui, número um. Mas, que lugar bonito, hein, cara? Pra mim que gosto de lugar bonito. Aqui é o prato cheio, meus amigos. Deixa eu ver o nome desse sujeito aqui. É o William IV. O rei William IV. Vê lá a data que o homem nasceu, 1765, morreu em 1837. O rei William IV. É isso aí, hein, guerreiro? Se ficou sua estátua na história, é porque você foi um grande homem. E os homens fortes sempre serão lembrados. E os fracos, nem o nome na história não fica. Essa é a regra, tá? Por que que às vezes eu, mas o meu irmão tem raiva de gente covarde? Foi o grande rei, né? Vamos lá. Eu quero ver lá o navio na garrafa. Ah, vamos lá. É tanta coisa pra ver que não dá pra escolher pra onde vai. É isso aí, meus amigos. Pessoal, cheguei no observatório. The Royal Observatory. Eu acho que é assim que fala. Faz hora que nós vem subindo. Encontrei aqui o seguidor do canal, que disse que eu respondi pra ele. No tempo que ele precisou, eu arrumei trabalho pra ele. Eu nem sabia. Isso é estranho, né, gente? Cara, que lugar mais bonito é esse, macho? Lá embaixo, o Rio Tamiza, onde eu tava agora há pouco. Lá no fundo, cara. O teleférico, aonde eu queria ir. Outro lugar que vocês têm que botar no roteiro turístico de vocês, viu, gente? Mas não vai dar tempo de ir lá hoje, não, hein? Lá, tá vendo? Não vai dar tempo, porque eu tô com fome, cansado. E já é tarde, já vai anoitecer mesmo. Mas que valeu a pena a minha subida nesse lugar, valeu. Olha o tanto de gente. Coloquem no seu destino aí, se vocês for uma pessoa que manja bem de internet, esse lugar. Royal Observatory. Tá bom, gente? Porque vocês vão gostar de vir aqui. E se você quiser entrar, eu acho que tem que pagar o ingresso. Eu pago, se for o caso. Se der tempo. Vamos entrar? Tá fechado? Tá fechado? Não, olha lá. Não, não é lá, não? Banheiro. Ah, é banheiro? Ah, pois eu quero. Se for banheiro, eu quero, entendeu? Se for banheiro, eu quero. Pois é, o nosso amigo Washington encontrou nós aqui. Eu fico feliz de ter feito. Falou, meu jovem. Fico feliz, cara, de ver a família feliz. Através do meu canal. Você vê, eu ajudei o cara, nem sabia. Ele falou que tem outros vinhos através dos vídeos, né, cara? Entendeu? Isso é ótimo. Ah, isso é inteligente. Parabéns pra ela. Pois é, meus amigos. Olha que alegria que eu tenho. Olha que eu fico. De ver as pessoas me parar nos ônibus, no metrô, na rua, tirando foto. Parece astro de rock. Pobre. Mas a gente fica feliz, viu, gente? De poder ter ajudado de alguma forma. A gente com esse negócio. Cara, tanta moeda que eu tenho dentro da minha bolsa. Hoje eu não trouxe minha bolsa. Bota um libra. Ou dois libra. Pra olhar aqui nesse telescópio que eu sou muito curioso, né? Mas nesse clima daqui, cara, não dá pra ver muita coisa, não. Só se fosse no verão, né? Mas que lugar. Mas valeu a pena a nossa subida aqui? Aqui em Londres, cara. Se você for sair pra qualquer lugar, você vai ver lugar bonito. Pode pegar o busão sem destino mesmo, se você quiser, se for o caso, né? Porque você vai ver lugar bonito, tá bom? Olha isso aqui. O Wolf. James Wolf. 1727 a 1759. Victor of Quebec. É de Quebec. Olha aí, macho. Quem quiser saber da história do homem, puxa aí o nome do homem. James Wolf. Eu não sei nada sobre ele. Não tem como eu saber de tudo, né? Mas que é bonito aqui, é, viu? Olha, Raio. Filmado alto aqui. Porque o meu celular tá acabando a memória e eu tenho que deixar registrado isso aqui. Vivei um pouco. E aí de Quebec, Canadá. Vivei um pouco, vinte e poucos anos, sabe? Pois é. Naquela época os homens viviam pouco porque guerreavam muito, né? Era obrigado, né? Hoje em dia esse país avalou a paz que tem porque a paz é tudo, viu? Mas o meu irmão nós vive falando isso. O homem que busca a paz, ele é inteligente. Tá bom? Então seja inteligente também. Cara, e a avenida? Parece a avenida Royal, é, lá do...